Música Mais de 3 quilômetros compõem a extensão atual da pista multiuso. Além de proporcionar a prática de diversas atividades de lazer e recreação, a pista multiuso tem trazido vários benefícios para a circulação interna. Aqueles que optam por usar a bicicleta como meio de transporte, que o digam. Tem vários trechos que eu tenho que fazer que não tem pista, e é bem complicado passar por eles, porque às vezes não tem pedaço de calçamento, então é bem complicado. Desde que foi feita essa ciclovia aqui, eu uso só ela daí. Eu entro lá na entrada da universidade e vou através todo o campus. E quais benefícios que tu vê assim que a bicicleta te traz? Para a saúde, para o ânimo cotidianamente, sair de casa e dar uma pedalada já é algo que deixa de um pouquinho mais feliz. Eu não me atraso nas aulas, isso é fundamental, e também para essas reuniões, acho que são benefícios que tem para mim. E a pista multiuso facilitou muito isso. Já tinha no início na Roraima, e agora que plantaram aqui dentro do campus ficou muito bom. Dá para ir de um lado do campus para o outro em poucos minutos. O problema é na hora de estacionar a bicicleta, pois as 200 vagas atualmente espalhadas pelo campus, às vezes não comportam a demanda. Uma das coisas que poderia se ter na universidade é o bicicletário, que seria uma das formas de se ter uma bicicleta, para quem não tem bicicleta principalmente, que seria uma forma de tu pegar a bicicleta e ir para outro lugar, deixar ela e depois devolver, que seria uma forma bacana. Tem em Brasília, que é um lugar que tem bastante essa forma, e acho que seria interessante se tivesse aqui na UFSM. Tem lugares que não tem lugares para colocar, e eu aqui no prédio 17 tem, mas muitos lugares não tem. Então acho que isso seria uma forma também de estar melhorando a pista multiuso, para ter mais utilidade. Esta proposta, no entanto, já vem sendo planejada pela Pró-Reitoria de Infraestrutura. Uma segunda fase da obra da pista prevê a expansão, a duplicação das faixas e ainda o bicicletário. Além da ampliação da pista multiuso, nós estamos adquirindo, nesse primeiro momento, 50 bicicletas. Está agora a fase final de licitação, já existe a empresa, foi a Calói que ganhou essa licitação. E no momento em que eles nos entregarem essas bicicletas, a gente pretende notificar, então, identificar, melhor dizendo, essa bicicleta como sendo da UFSM, e a partir daí será colocada à disposição da comunidade universitária em regime de comodato. Por meio de um empréstimo, o aluno ficaria então como responsável pelo cuidado e manutenção da bicicleta. Esse projeto inicial já está sendo aperfeiçoado pelo grupo de estudos em mobilidade do Centro de Tecnologia. Com esses transportes não motorizados, nós conseguimos propiciar de que não se limitem a circulação, o deslocamento e nós propiciemos, assim, a continuidade do sistema de atividades previsto. E a nossa contribuição nesse sentido é prever um sistema de bicicletas compartilhadas que permita a todos utilizar, né, devidamente cadastrados da comunidade universitária. Por exemplo, a ideia inicial é que nós tenhamos professores, servidores e alunos usando esse sistema, previamente cadastrados, é claro, que possam ter um vínculo com a universidade, podendo se estender depois em outras situações. O projeto Bike UFSM vai possibilitar que qualquer pessoa utilize o serviço sem custo algum. Com apenas um cadastro, o usuário poderá retirar a bicicleta de algum lugar do campus e devolvê-la em outro, com o tempo limite de utilização. Já existe a proposta de a gente fazer um site para o Bike UFSM exclusivo, que cada usuário vai se registrar lá com a matrícula, algo simples, ao mesmo tempo vai ter a sua licença para o uso da bicicleta compartilhada. Eu acho que, quando a gente diz em bicicleta compartilhada, é bicicleta para todos, é bicicleta para o UFSM, para a comunidade universitária. Então, quando a gente pensou nessa proposta, também é na proposta de integrar, é na proposta de transformar não só o UFSM, mas Santa Maria, nisso que é, sabe, esse abraço coletivo, assim, todo mundo junto, vim aqui nos sábados, não só nos sábados e nos domingos, mas também de segunda a sexta existir isso, sabe, existir essa integração entre todo mundo, enfim. Para que as bicicletas, as estações e o controle dos empréstimos seja efetuado, a UFSM está em busca do recurso e apoio financeiro. A pretensão é firmar parcerias com empresas, a exemplo do que já é feito em outras cidades e instituições.